O materialismo como rei a casa era um rei, não era um rei passionista, era um rei religioso, um rei, como eu vou dizer para vocês, voltado para o materialismo. Então, dessa profecia de um príncipe da paz, de quem ele está falando? Será que é o meu filho? Vai nascer um filho de mim e esse filho vai produzir a paz? De repente, a casa pensava, esse príncipe vai vir com o poder de Davi para poder libertar a gente do julgo estrangeiro? Será que é no meu tempo? Então, gente, tem coisas que Deus não vai explicar agora, entendeu? Então, a gente tem que receber por fé em nome de Jesus. Então, o rei a casa na mente dele de repente pensava, a região de Naftali e de Zebulon, são regiões prósperas perto da costa do mar, na verdade do mar da Galiléia, né? Rapaz, aquilo ali dá muito peixe, dá para montar muito hotel ali, dá para poder ter muita benção ali. Rapaz, Deus vai me enriquecer nos últimos tempos, mas não era no tempo dele. Então, é igual Israel, até hoje está esperando o Messias, e o Messias já veio, já faz dois mil anos. Ele vai voltar como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, o versículo 2, a Bíblia vai falar, o povo que andava em trevas, para falar do povo samaritano, viu uma grande luz sobre o que estavam na terra, da sombra da morte, resplandeceu a luz. O que é que ele está falando? Se você comparar esse texto e fazer um paralelo com Mateus, que Mateus se inspirou muito na obra de Isaías para poder construir o seu evangelho, tanto é que no capítulo 1, versículo 23 de Isaías, você vai ver que Jesus é chamado ali de Emmanuel. Então, ele lê o capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Então, o que acontece? Essa grande luz aqui, de acordo com Mateus 4,16, é Jesus. Ele começou a chamar Pedro, Tiago, João, Barnabé, para poder fazer a obra de Deus. E começou onde? Na Galiléia. Entendeu? Naquela região praiana, que Galiléia vem da expressão galil, que quer dizer círculo, enseada. Então, Jesus começou ali, ó, vinde a mim, que eu vou tornar vocês pescadores de homens, não é verdade? Então, gente, isso aqui, essa é uma profecia para o Messias. Ele chegou numa terra em Maicília, onde só tinha idolatria, feitiçaria. O povo vivia debaixo de miséria. Fazia de tudo pra prosperar e vivia na miséria. Então, Deus fala, vocês foram desprezados no tempo do rei Salmanezê. Vocês foram levados em cativeiro. Vocês foram humilhados. Ventios vieram da Mesopotâmia, desgraçando ainda mais a terra. Mas eu vou enobrecer ela. Essas trevas religiosas que vocês vivem, serão iluminadas pela luz que é o meu filho. A luz que veio do céu. Por isso a Bíblia chama de uma grande luz. Jesus era luz na terra por causa da sua doutrina. No capítulo 7, versículo 29 de Mateus, quando ele conclui o sermão do monte, as pessoas ficam de boca aberta, porque ele fala como quem tem autoridade. Ele não prega como um professor de escola. Que eram assim os rabinos. Então, eles falavam com muito conhecimento, muita cultura. Mas a senhora está ouvindo ali um discurso de alguém que fala de autoridade e não tem. Como se alguém falasse, nós vamos melhorar o Brasil. Você fala, santa mentira. Nós vamos trazer picanha para a sua mesa. Você fala, o que dera. E você já vê que era tudo mentira. Agora Jesus falava assim, eu vos dou poder para pisar serpentes de escorpiões. Você fala, este homem é o homem de Deus. Então, Jesus era uma grande luz também por causa disso, por causa dos seus milagres. Olha a grande luz aí. João 6, a Bíblia diz no versículo 2, Que Jesus era procurado e seguido por causa de seus milagres. Por causa do seu poder. Entendeu? E Jesus também era uma grande luz por seu Messias. No 6, a Bíblia diz no versículo 37 e 38. A Bíblia fala que Jesus descendo do monte, o povo aclamava, Bendito, ao rei, que vem do céu, que vem em nome do Senhor. E os fariseus diziam, mestre, fala dos seus discípulos, fica quieto, que se ablasfémia. Jesus disse, se eles pararem até as pedras, clamarão. Então, gente, Jesus tinha no seu ministério terrestre, o ministério de rei, por ser o representante do céu. Ele era profeta também, e também era mestre. Era também o tipo de sacerdote que ofereceu a si mesmo na cruz. Então, ele era luz por causa disso. E a Bíblia diz, tu multiplicaste, isso aqui é Isaías falando para Deus, a nação, para falar do povo de Israel, do norte, A alegria, ele aumentaste, todos, aumentaste, todos se alegrarão perante ti, porque se alegraram, é como se alegraram na ceifa, e como exultaram quando se repartem os despojos. O que é que nós vemos aqui? Um primeiro motivo de glorificação a Deus. Deus multiplicou, pastor, a alegria no coração deles, como no tempo em que eles vão, quando eles vão para o campo e vê lá, todos aqueles trigos, aquele trigo em espiga. Eu falei, eu vou ceifar. É como se eles vissem um monte de milho no tempo da cega. Nossa, chegou a hora de cegar. Então, a alegria que o povo sentiu, era o seguinte, olha, ficamos anos chorando, sofrendo, mas Deus agora aumentou a nossa alegria, trazendo quem? Jesus. Jesus, trazendo ele, que trouxe a alegria para os corações atribulados, expulsando o demônio, curando o enfermo, é ali que acontece Apocalipse 12, quando o diabo percebe que Jesus vem para a terra, ele diz, aqui na terra ele não vai me humilhar não. E o dragão luta contra Miguel, e Miguel vence ele. E os demônios, que já não podem ficar nos ares, vêm para a terra perturbar Jesus. Vocês podem ver, gente, que no Antigo Testamento, raramente o diabo aparece. Mas, no tempo de Jesus, quase todo lugar onde ele entra, tem uma pessoa endemoniada. Então, Jesus capacita os discípulos dele, Mateus 10 e São Lucas 10. Olha, eu vou dar poder a vocês, para curar enfermo, expulsar demônio, ressuscitar os mortos. E o que é que acontece? Eles vão fazendo a obra. E eles expulsando demônio, fazendo a obra, eles falam, Senhor, em teu nome, até os demônios sendo sujeitos. E Jesus diz no versículo 18, de Lucas 10, Eu vi a Satanás cair como um raio. Eu acredito que nesse contexto, pastor, era a batalha que ele teve com Miguel, e ele perdeu. Mas também é cada alma que era libertada. E nós temos que pedir isso, gente. Poder de Deus para curar os enfermos. Para expulsar demônios. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando, ali em Vitória, e eu vi duas moças brigando, e tinha uma que parou perto de mim e ficou bufando. E eu falei assim, Moça, vem cá, deixa eu orar por você. E ela, ó. Ela sabia que o que estava dentro dela não era de Deus. E eu fui até ela, Vem aqui, deixa eu conversar com você. Ela estava brava. Ela e a mulher dela estavam lá brigando, tacando pedra na outra. Depois eu vi ela boa.